Pré-checa a gente tem caráter social E vida fake news e burburinho Pré-checar é fundamental Sabe das coisas quem pré-checa direitinho Mas más línguas que não pré-checam Na hora H sempre erram a parada Ou não gostam, ou não conhecem O verdadeiro valor da pré-checada Pré-checa aí, pré-checa lá Pra garantir, pra não errar Pré-checa aí, pré-checa lá É muito importante pre-checa Pré-checa aí, pré-checa lá Pra garantir, pra não errar Pré-checa aí, pré-checa lá É muito importante pre-checa É muito importante pre-checa Obrigado.